Fala, boludos! Tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar de Mundial Feminino, dos destaques, em quem a gente tem que ficar de olho. Então, estamos aqui hoje com o Pietro. Fala, galera! Tudo bem? Sou do Instagram, arroba Curiosidades da Bola. Meu canal agora no YouTube, tô começando agora. Curiosidades da Bola tá na descrição aqui. E a Nath. A Nath pôr tira, né, gente? Todo mundo já tá acostumado. Já conhece, né? A MVC humilhada. E Raquel Freestyle pra vocês, também tô aqui. Então, vamos lá. A gente vai começar falando de um time, nosso time, né? Brasil, ziu, ziu, ziu. Vamos falar do Brasil, dos nossos destaques, quem são as grandes craques do Brasil. Bom, gente, no gol a gente tem a Bárbara, experiente pra caramba. Sim, sim. Boa goleira. Experiente. Claro que todas as meninas são incríveis, mas vamos nomear os destaques. Vamos falar da Marta, seis vezes melhor do mundo. A única da história. Ninguém mais conseguiu, né? A Cristiane voando. O que foi aquela head trick no primeiro jogo. Começo de campeonato foi incrível. E a Formiga, pra mim, é um grande destaque. A Mina. Como que pode, né? Jogando em alto nível, há tanto tempo. Pietro tem os dados melhores, né, Pietro? Tá até no meu Instagram. Ela é a única atleta da história entre homens e mulheres a disputar as sete Copas do Mundo. Ela só não disputou a primeira de 1991. A Copa começou em 91, são oito edições, contando com essa. E ela disputou sete das oito. Ela já participou, ela mais do que muitas seleções, né? Tem seleção que não participou tantas Copas quanto ela. Posso dar um dado? Eu sou novo, né? Elas duas, mais ou menos. Gente, que absurdo. A primeira. Ô, gente, vamos. Raquel. Obrigada pela participação. Gente, estou com a minha avó. Olha, eu tô chocada com esse deboche. A avós materna e paterna. Mas, enfim, eu vou contar aqui. A deboche começa sobre isso, né? Ó, ó, é o seguinte, gente. A primeira Copa da Formiga foi em 95, ano que eu nasci. Vocês acreditam? 94, eu já comemorei. Nossa, pega bem ela depois, hein? Mas é isso, gente. E a Formiga com 42 anos. Você jogou com ela? Como que é jogar com ela, assim? Eu era meia, ela estava de volante, ela antecipava todas as jogadas em cima de mim. Eu só ficava assim, tá bom, vai, Formiga, vai lá, pega a bola. Não, uma força física gigantesca, gente. Bom, na França a gente pode colocar um quarteto, que pra mim é muito... As quatro jogam no Lyon e as quatro são as principais peças de cada setor. Já tem entrosamento, inclusive, né? É por isso que às vezes a seleção tá funcionando tão bem, né? A goleira é a Borradi, que é a goleira titular do Lyon. Na zaga, a gente tem a jogadora com o terceiro maior salário do mundo, vocês sabem que é. É o Andy Renard. Zagueira, hein? Zagueira. Zagueira, ela é goleadora, hein? Goleadora, e ela é a... Eu devia ser assim, né, amiga? Ô, amiga. Poxa, amiga. Dá uma inspirada aí. Eu só faço gol de falta, eu preciso melhorar, melhorar. Então, e ela é tipo a líder técnica no setor defensivo da França e do Lyon. Apesar de que no Lyon a gente tem outras peças, jogadoras inglesas, enfim. Aí no setor de meio de campo, a gente tem a Armandine Henry, ela toma conta do meio de campo. Ela como se fosse a formiga, a gente tem a formiga aqui no Brasil, e a Armandine Henry é a formiga francesa. Ela toma conta tanto do time do Lyon, naquele setor de criação, quanto da seleção francesa. E o ataque da seleção francesa, eu gostaria de destacar uma jogadora, que é a Le Som. Ela é titular da equipe do Lyon e também é titular da equipe francesa. Então, são quatro jogadoras nesses quatro setores. Gol, defesa, meio de campo e ataque. Excelente. Que eu gostaria de chamar a gente. O time entrosadinho já, né? O time é excelente. Todo mundo já se conhece. E pra quem não sabe, o Lyon é seis vezes campeão da Champions League, o maior campeão disparado aí da Champions League feminina. E o maior investimento também. Tanto que disparado, as três primeiras que mais ganham no futebol feminino estão no Lyon. Duas da seleção francesa, que é a Armadinho Thierry e a Wendy Hennacher. Vamos falar da Alemanha. Eu gostaria de destacar duas jogadoras na Alemanha. A Pop, que ela é atacante do Wolfsburg. O Wolfsburg também é um dos times que sempre viram pela Champions League, é bicampeão. E a outra é a Marozan, como se fosse uma meia-esquerda da equipe do Lyon. Ela joga, às vezes, de ponto esquerdo. Ou ela faz o setor de ataque com a da Hegelberg. Ela é craque mesmo, com a bola no pé, ela dribla, ela chuta de fora da área. Ela é uma jogadora muito forte fisicamente. Então, eu gostaria de destacar ela. Ela e a Pop, eu acho que são as principais jogadoras. A Pop, eu gostei do nome. A Pop, é. Com dois P's no final. E é a base do Wolfsburg. É um time muito, muito forte. Gente, vamos falar então agora sobre quem? As temidas americanas. Estados Unidos, maior campeão. Estados Unidos, sempre um time a ser batido, né? E não podemos deixar de falar da goleada contra a Tailândia, né? 13 a 0. Gente, os Estados Unidos é tricampeão da Copa do Mundo feminina, do Mundial Feminino. Das últimas sete edições disputadas, os Estados Unidos e as americanas estiveram, em todas as edições, estiveram, pelo menos na semifinal. Então, o pior posto que os Estados Unidos jogaram a gole é a disputa de terceiro lugar. Então, é uma seleção muito, muito forte. Mesmo com a saída da Aby Wombat, que jogou a Copa do Mundo 2015. Mas tem um time muito forte. É Alex Morgan. A Hope Solo saiu também, mas tem a Logan Morgan. Alex Morgan. É. I love you. Alex Morgan. Faz gol, hein? Faz pouco gol a Morgan, viu, gente? Pouco. Nossa senhora. Sempre bem posicionada. Sempre. Essa mulher é incrível. Linda. A gente, ela joga... É, além de ser linda, né? Linda, linda. A gente, ela joga uma aula de futebol, posicionamento dela. E ela joga com a Marta, você sabe? Ela não é lá no... No Orlando Pride. Exato. Ela não só faz gol, como ela tá na lista. Acho que é a primeira da lista das que dão mais assistência. Ela tá... Ou seja, ela tá sem... Ela faz tudo, gente. Ela faz tudo. Jogadora completa. Não é à toa que ela tá aí na artilharia, né? E aí, tem uma outra jogadora que eu gostaria de destacar também, que é a Carly Lloyd. Meteu um hat-trick, já falei sobre isso, na final da Copa do Mundo, Campeonato Mundial de 2015, sendo um deles do meio de campo. Então, a dupla de ataque é praticamente o que comanda os Estados Unidos. A Carly Lloyd e a Alex Morgan. E eu acho que é uma seleção muito perigosa, pelo histórico mesmo, de nunca ter ficado atrás, assim, numa posição inferior antes que o terceiro lugar. Menos que o semifinal, exatamente. O semifinal foi o mínimo que eles chegaram, né? Os Estados Unidos sempre vai ser uma grande potência no futebol feminino, então tem que ficar de olho nos Estados Unidos. Sempre. E é atual campeão, né? É. Em 2015. Então, mais uma vez de olho nelas. Vamos falar da Inglaterra, gente? Vocês sabem quem é o técnico da Inglaterra? Eu até falei pra Raquel já, vai fingir que você não sabe. Fala aí, Bolo, se vocês assistiram esse vídeo, vocês lembram. O técnico da Inglaterra é o ex-lateral do Manchester United, o Phil Neville, é parente do Gary Neville, jogou naquela geração da Class of 92, que é a geração de ouro do Manchester United. Até que eu falei, o Beckham divulgou a seleção da Inglaterra dando apoio exatamente porque ele é amigo dele. Ele é amigo. Ele, Skolls, Geeks, Gary Neville, todos eles... Tá sem parceiro, né? É, ele fez história no Manchester United e entrou agora como técnico da seleção feminina e tá comandando a Inglaterra. Tem a lateral direita aqui, a Lucy Bronze, que ela é lateral direita do Lyon, inclusive. Já esteve na lista aí pra disputar entre as melhores jogadoras do mundo. E tem uma jogadora muito bem na frente, que eu gostaria de destacar, que é a Toni Duggan. Ela é jogadora centroavante ali da equipe do Barcelona, então ela faz o ataque do Barcelona ela, a Lick Martens e a Andressa Alves, às vezes, entra. Então é um ataque muito forte. Sim. Tá muito bem estruturada, né? Muito bem estruturada. As jogadoras em grandes times do mundo, né? Então... É bom a gente citar também a Austrália, né? A Austrália também... Sempre grandes confrontos contra a Austrália, né, gente? Exatamente. As relações, às vezes a gente elimina, às vezes a gente eliminava. O que foi aquela virada da Austrália pra cima do Brasil também, né? Pois é, pois é. E a Austrália perdeu de virada também pra Itália. Mas a Austrália, assim... Ah, é, no primeiro jogo, né? Perdeu de virada pra Itália. Nos acréscimos ainda, né? É, e ganhou de virada do Brasil. A Austrália tem duas jogadoras que eu gostaria de destacar bastante. A Sam Kerr, ela joga na frente ali no trio de ataque da Austrália. E a outra é a defensora Alana Kennedy. Tá lá na seleção australiana há bastante tempo, ela comanda ali o setor de defesa da Austrália. E as meninas são muito, muito fortes, assim, tipo, em jogo aéreo. É um time muito, muito estruturado. Fisicamente, muito bom. Elas correram muito no primeiro tempo contra o Brasil. A gente falou, não, ora, elas vão cansar, né? A questão não é problema, né? No segundo tempo elas correram igual. Não cansaram, né? A gente acabou cansando. A gente cansou, né? E elas mantiveram o mesmo ritmo de jogo, tanto é que conseguiram a virada, né? E foi o diferencial, porque se é uma seleção que tá despreparada fisicamente, não ia aguentar fazer uma virada. Não. Perdendo de 2 a 0, com Marta jogando a partida. Exatamente. E aí conseguiu reverter o placar e virou o jogo. Foi muito boa. E uma outra do grupo do Brasil que eu gostaria de ressaltar. A Itália, ela teve a ausência da sua maior jogadora aí dos últimos tempos, que foi a Gabiadini. Ela saiu na Euro de 2017. Ela era a principal referência do time, né? E aí entrou a técnica, a Milena Bertolini. Entrou em 2017 pra assumir a seleção italiana. E a Itália voltou pra uma Copa do Mundo, pra um Mundial Feminino, depois de 20 anos. A sua última participação tinha sido em 99 e enfrentou o Brasil em 99. Foi o centro maior público da história do futebol feminino. Mais de 50 mil pessoas no estado. Olha que bacana, que apoio, hein? Mas a Itália é um clássico do futebol mundial, né? Um clássico com as meninas também, que bom. Tem mais alguma jogadora que é destaque que a gente precisa passar pra eles? Tem, Bárbara Bononcea, ela joga na Juventus da Itália. E ela é muito, muito boa jogadora aí de meio atacante. E uma outra joga no setor um pouco mais ofensivo é a Cristina Direlli. A Cristina Direlli fez três gols nos dois primeiros jogos do Mundial de 2019. E a gente pode também citar de uma outra jogadora, que foi a Manuela Gigliano. Duas assistências dos dois primeiros jogos. Muito boa, muito boa jogadora. Uma boa passadora e com uma artimeira também, né? Uma boa técnica, que é a Milena Bertolini. E assim, legal, né? Com uma técnica mulher. A gente fica motivado. Mais visibilidade pra gente mudar pro futebol, né? É isso aí, ó, que tamo buscando. Galera, adorei esse tema. Pietro, muito obrigada pelas informações que você trouxe pra gente. Espero que vocês de casa tenham gostado. E, ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E lá no canal do Pietro, que é Curiosidades da Bola. Tá na descrição, né? Se inscreve, o link tá aqui na descrição. E também vai no Instagram, que é Curiosidade da Bola. Segue a Nath Potira também. Eu aqui no Instagram, Raquel Freestyle. Então é isso, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até o final. Se você quer mais vídeo de Copa do Mundo Feminina, deixa seu like que a gente vai fazer mais pra vocês. Deixa o like aí, hein? Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu. Muito bom. É nóis. Valeu. Muito bom, muito bom, muito bom. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí